Alô galera, o nosso bate-papo esportivo está no ar, está de volta e para destacarmos o Campeonato Piauense da Série B. O sonho da permanência na Série C do Brasileirão já foi para o espaço, agora é visar a próxima temporada para quem sabe chegarmos em 2025 com a terceira divisão. Eu sou bem franco, eu acho que esse sonho vai demorar um pouquinho a se realizar pelo que os nossos clubes vêm realizando no extracampo. Mas o assunto mesmo agora passa a ser a Série B do Campeonato Piauense. Mais uma vez aqui conosco, nosso querido J. Araújo, narrador, comentarista, repórter e multimídia e o nosso querido HD. J. Araújo, o Campeonato Piauense da Série B está surpreendendo. Tem clube que já está contratando jogadores já com o famoso entrosamento, J. É verdade, Sino. Um abraço para você que está acompanhando o bate-bola. Olha, é aquela velha máxima, a Série B é um campeonato de tiro curtíssimo. São seis jogos para cada time para forçar mais um para quem quer subir para chegar à decisão. Então, você tem que ser cirúrgico até na hora de fazer contratações. Você não pode arriscar. Então, a gente vê que algumas equipes estão apostando no fator entrosamento até para fazer com que isso daí se torne um álibi a mais para o decorrer da competição. Isso, a gente pode estar falando do Herense, pode estar falando isso do Flamengo, até do Picos também, por causa que já vai com a espinha dorsal do sub-20, claro, mesclada, enxertada com a equipe que vai chegar para jogar a segunda divisão. E o Piauí é aquela interrogação, mas é aquela interrogação que pode aprontar. Então, é um campeonato que, por ser tiro curto, as equipes estão apostando em jogadores que não estão parados. Pelo menos, o mais importante é isso. A galera que está jogando, está tendo ritmo de jogo, pode ser um diferencial favorável para essas equipes. Então, isso daí pode ser fundamental também no que se refere a sucesso ou a fracasso, dependendo de quem subir e quem ficar pelo caminho. Agora, vamos subir os degraus. Equipes por equipes no Brasileirão, se fosse Brasileirão de Série B, seria uma maravilha. Ah, se fosse, hein? A Série B do Futebol Piauí. Deixa eu mandar aqui um abraço especial ao nosso querido Miro. Cara, o Miro traz um dos melhores cafés. Eu ia falar no plural como ele costuma falar. É, rapaz. Um dos melhores cafés do cara traz o que ele faz. Sensacional, o Grande Miro. Gente, olha... Está aqui preparando o Manhã Livre já. Está aqui preparando o Manhã Livre. Chega super cedo, viu? É verdade. Você já está um profissional de primeira. Alô, meu rei, minha rainha! Grande Miro. Galera, deixa eu falar. A Série B do Campeonato do Piauí, só. Olha, vamos começar pelo Oirense, time da primeira capital, lá no estádio Gerson Campos. A galera já está vivendo a expectativa de ver o cachorro louco encarar a equipe do Leão, né? Que vai ser o Leão que vai ficar com ele. Vai ser o Leão. Flamengo é o Leão. Olha só. Vinícius, na minha opinião, baita de um goleiro, ex-Altos. Dos Santos, baita de um volante, leão de chacra e é habilidoso. E também o Cássio Ortega. São três nomes anunciados para reforçar a equipe do Autos. Além do experiente Tiaguinho, que também é ex-Altos. E, claro, o Juan, que é como se fosse um Rafael Freitas. Da nova geração. Boa, Sine. Bem lembrado. Bem lembrado. Então, Jota. Ainda tem um raio lateral esquerdo. E jogou também no Tiradentes também. É um jogador que chega para reforçar também. Esse é o time que eu comecei a falar no início, que contrata. A gente está contratando jogadores de Série C e já com entrosamento, Jotinho. Até porque, se a gente for colocar na balança, a exceção do Tiaguinho, que está, enfim, começando a temporada, em setembro, por causa de uma contusão, fez um processo de recuperação. Aliás, tem que dar parabéns para o Fluminense nesse quesito, porque cumpriu ao pé da letra. Não ia jogar o Campeonato Estadual e nem o Campeonato Brasileiro. Você ia voltar na Série B. E acertou. Pelo menos aí a importância de um trabalho físico a longo prazo, mas respeitando a condição física do atleta. Verdade. E isso daí o Fluminense meio que acertou nessa escolha. Mas, vamos aqui colocar as peças. O Vinícius e o do Santos têm ritmo de jogo. Antes, tarde do que nunca, o Vinícius ganhou chance no Altos. E segurou. Segurou a chance, ficou até o final. E agora vai para o Ereste ter essa chance até de rodar mais, ganhar mais minutos de jogo. Eu acho que para ele também isso é crucial. Para o do Santos nem se fala. Do Santos que teve uma contusão séria nos últimos anos. Está tentando voltar se aquele Leonardo Santos do válido, como eu gosto de brincar com o do Santos. Mas está voltando aos poucos. Então, para ele também, essa temporada é fundamental. Essa Série B. O Cássio Ortega. Vem de um Campeonato Sergipano pelo Lagarto. Depois subiu com o G, que é para a elite do futebol baiana. Aquele jogador que volta a jogar no futebol piauí. Isso é aquele oeiras mesmo. É a prata da casa. O sobrenome é argentino. E é o Ortega. É burrito. A areia é o Ortega. E aí o Cássio Ortega... Para título de matéria é bom, né? Ah, não tenho dúvida. O amigo contrata o Ortega. Esca a porra de fora. Putz, Guilas. Seria sensacional. E aí o Cássio Ortega volta a ter chance no futebol piauí. Jogou no Erense, jogou no Erense alguns anos atrás e agora tenta recolocar o time da cidade na primeira divisão. O Juan, até eu brinco com o Ciro, a gente brinca muito, Rafael Freitas, nova geração. Mas é um cara que depois que saiu do River, está procurando o espaço dele. Verdade. Jogou no Picos, que tem uma identidade boa. Jogou no Erense, está voltando agora. Teve no início do ano no futebol paraibano no Serra Branca. Rodou no futebol alagoano também com Oliveira Canidé. Estava no Icasa com o Flávio Araújo na Série B do Cearense na Copa Fares Lopes. E agora volta ao futebol do Piauí. Para tentar reescrever seu nome na história do Erense. É um time que a gente precisa ver também algumas outras situações de atletas que vão ser anunciados. A parceria com o Fluminense, quem eles vão mandar para a Oeiras. Até a expectativa do Gabriel Vieira, que foi uma revelação do Fluminense nessa temporada, poder ir para lá também. Hoje no Mesa Redonda já iremos anunciar alguns nomes do Fluminense que estão se transferindo para a cidade de Oeiras. Isso até porque, até para a molecada que ainda tem contrato, que não ficou, não foi dispensada, não podia jogar o Sub-20. Porque estourou e aí vai ser uma chance essa Série B. Então é algo importante até para esses jogadores. Biloca, Gabriel Biloca, Zagueiro também pode ser uma opção. Então vamos ver o que o Erense vai fazer dessa mescla. E aí a pergunta principal, que é sobre o comando técnico. Fica a indagação no ar. Com a recusa do Flávio Araújo, que começou com o Fabiano Pimentel, mas não chegaram àquele consenso, aquela cifra final no Raiz, aí vai para um novo técnico. Totonho é a bola da vez? Ele já disse que não. Ou vai ser um outro nome que sabe do futebol piauiense, que conhece a realidade e está caladinho no feedback. O Toninho Peço está livre. Bom treinador. O Dejaí Ferreira até chegou a ser cogitado, mas não acertou também. Então vamos ver o que o Erense vai pensar avisando o Série B do piauiense. Jota, e o que mais chama a atenção em relação à categoria de base, que está tendo essa oportunidade de disputar o campeonato piauiense profissional, ontem no jogo do campeonato piauiense sub-20, rodada dupla, o técnico do Flamengo esteve acompanhando lá os jogos e ele destacou um jogador. E disse que vai entrar em contato com a diretoria do Autos, não sabe com quem. Realmente agora aí fica uma interrogação gigantesca. Com quem você deve falar para pedir um jogador emprestado? Para o Vardo Lacerda ou para o Marcelo? Aí fica a questão. Ou o Netinho? Ou o Netinho. Eu sou bem franco, eu passei o contato do Netinho. Porque hoje é mais fácil você falar com o gerente do banco do que falar com o presidente Vardo Lacerda. Então eu passei o contato do Netinho. E o jogador que interessou ele foi o 10. O João Vitor? O João Vitor, o 10. O João Vitor que ganhou minutagem contra o Remo, lá em Belém do Pará, jogou alguns minutos. Eu falei, ele entrou em campo contra o Remo. No segundo tempo, ganhou alguns minutos na segunda etapa. Está mais solto até. Muita gente não sabe, o João Vitor é filho do árbitro de Malete. Então tem no DNA o futebol correndo na veia. E é um jogador que está evoluindo com o passar do tempo. O pai corre atrás da bola sem pegar na bola. Exatamente, dando cartão. O filho tem habilidade. Tem habilidade, é um meia clássico que pode ajudar muito caso feche com o Flamengo para a disputa da Série B do Campeonato Piauiense. Aí eu acho que até a Série B, eu acho que até para o Autos vai ser importante até se o Autos, dependendo do final, que já está classificado para a semifinal, vai ver o que pode acontecer para a semifinal. Mas emprestar também alguns do Sub-20. Também ganhar em minutagem. Eu cito aqui mais quatro jogadores o mínimo. Eu cito o caso do Júnior Fernandes, goleiro. Eu cito o caso do Medina, zagueiro. Eu cito o caso do Vitor Hugo, meia. Eu cito o caso do Faendel, volante. E eu cito o caso do Ilano, atacante. Então são jogadores também que podem. Esse Sub-20 aí, a gente que está transmitindo pela TV Santos Piauí, que é o diferencial também que dá para a gente falar com mais propriedade da base, tem opções até para os clubes observarem. Eu acho que isso aí também é importante até para essa galera ganhar minutagem. E aí para o futuro próximo. Ah, o Sub-20 acaba dia 11 de setembro, a Série B começa dia 23. Por que não emprestá-los? Eu acho que é importante também para esses meninos também ganharem maturidade, ganharem quilometragem e principalmente ganharem experiência na segunda divisão. Olha, e vale lembrar, muitos critiquem, perguntam durante o Mesa Redonda, por que a federação não volta a realizar uma Copa Piauí? Eu vejo a Série B como uma Copa Piauí. Só não estão os títulos da Série A, né? Porque não pode. Que na verdade até poderia. Aliás, pode. Eu vou disputar a Série A e a Série B sem compromisso nenhum. Pode. Mas infelizmente as condições financeiras dos nossos clubes não permitem essa ação. A gente fala toda vez no Mesa Redonda, quando chega a última rodada da Série A em abril, a galera que logo acaba, ufa, acabou o campeonato. Isso, é. Porque para montar time depois em setembro, outubro, para jogar uma Copa Piauí, aí vai bater cabeça com situação de lado de estádio, aí aquele velho fechado para balança e depois seja o que Deus quiser. Foi-se o tempo em que os nossos clubes até tinham uma condição. Até, claro, tudo mudou de uns anos para cá. A economia mudou. E isso daí faz com que quem não consegue se manter tem que botar a mão para o céu, acabar o campeonato e fazer a prestação de contas e só para o ano que vem. Mas que seria legal uma Copa Piauí valendo uma segunda vaga para a Série D ou uma segunda vaga para a Copa do Brasil até deixar o campeonato piauí esse mais atrativo, se bem que o da próxima edição vai ser interessante porque está todo mundo nivelado no que se refere à cota de participação. É verdade, mas infelizmente a situação financeira dos nossos clubes é tão restrita que nós somos obrigados a seguir a reta, a meta, melhor dizendo, o calendário da Confederação Brasileira de Futebol. Eu acho que a nossa federação é a única que segue a risca porque infelizmente os nossos clubes não têm essas condições financeiras adequadas para disputar outras competições. Galera, só lembrando uma novidade aqui para vocês, tá? Nós estamos aqui na TV Santos Piauí, na Rádio Antares, dentro do Esporte Antares, primeira edição. Aqui é o nosso boletim bate-papo esportivo. E também estaremos, a partir de hoje, dentro do nosso Instagram. Vocês estarão nos acompanhando no bate-papo esportivo, cdsantos.pi. Acertei, né? Acertou, só não tem um ponto. Cdsantos.pi. Ah, Cdsantos.pi. No Instagram, você vai acompanhar todos os dias esse bate-papo aqui, falando do futebol, falando de outras cossitas mais também do futebol piauiense. Então você que está nos acompanhando aqui no Instagram, cdsantos.pi, olha, aproveita, vai lá também e se inscreve no nosso canal no YouTube. Nós temos mais de 22 mil inscritos. Jota, continuando na região sul do estado do Piauí. Sociedade Esportivo de Picos. Você que esteve lá esses dias junto com o Thiago e São Luís, fazendo a transmissão do jogo entre Picos e Coriçabal, onde você realmente mandou oito recebas. Oito a zero foi o placar para a equipe da Sociedade Esportivo de Picos. Há novidades em relação às contratações. Eles estão trabalhando degrau por degrau em relação. Primeiro a Sub-20. E a gente vê aí a Série B. Até na palavra do Felipe Sousa, depois do jogo, ele foi muito categórico. É um passinho de cada vez mais. Vendo que a galera está chegando, está chegando o Jumar Bahia, chegando o Renan, chegando o João Paulo, chegando o Raí. O João Paulo do Rio é aquele do Rio? Exatamente, atacante. Que é o Picos mesmo, não é o volante não. O volante deve fechar com o Piauí ou com o Flamengo. Pode ser um dos dois aí para o campeonato de Piauí. Eu acho um injustiço o João Paulo ficar fora, cara. Também acho. É um volante que poderia se encaixar em qualquer time da Bezinha também. E o Pedro Henrique. São jogadores que, a priori, estão acertados com o clube. Claro, o Picos tem alguns jogadores que estouraram do ano passado e até podem ser observados para encaixarem no elenco. E aí, claro, com os garotos do Sub-20 que estão se destacando esse ano. Eu cito o caso do Matisse, eu cito o caso do Bobô, que já chegaram e deram uma outra cara ao time. Eu cito o caso, caso consiga se recuperar. O Samuel, que estava na contusão também, estava até aguardando período de testes fora também para poder fazer. O Eliel, que está no Inter, no período de avaliação de Porto Alegre, pode ser que pinte também para o Sub-20. Então, o time picoense vai aliar experiência e juventude para fazer com aquela história que o René sempre fala. Do pouco, fazer muito. Isso, é verdade. E isso o René está fazendo muito bem. Então, o planejamento... E aqui, vou dar os parabéns ao René pela iniciativa, né? Que outros jogadores piauenses que realmente começaram a carreira aqui, que abracem a muitos garotos que têm o mesmo sonho que você teve e que você está conseguindo realizar. Faça como o René está fazendo, pô. E que não negou suas raízes. Não negou, é verdade. Tem esse detalhe também. Picoense, sabe da história do clube. Pouca gente não sabe, mas o René não era para ser revelado no Picos. Era para ter sido revelado no Piauí. Isso, no Piauí. Pouca gente não sabe disso. Mas o René chegou a vir para o Piauí Esporte Clube, acabou não ficando. O Picos abraçou. Mas aí, o que a gente lamenta é porque na história da venda de mercado, quem ganha é o esporte. Isso, é verdade. Esporte e Glucra porque ganhou os ouros como clube formador. E hoje, o René tem uma coisa muito rara dentro do futebol hoje. E ele é jogador do esporte, do Flamengo Carioca e do Internacional. Não é isso? Até onde eu sei, não passou em outros clubes não. Aliás, Picos, né? E o Picos. E o Picos. Porque se você hoje, quando você vai anunciar um jogador, o currículo dele é uma ficha extensa. Como diria no linguajar, a polícia é quase uma ficha corrida. É verdade, entendeu? Então, parabéns aqui ao René. E outro, é um jogador super disciplinar dentro de campo. E é um jogador de defesa. E sempre participou de todas as partidas. Foi homenageado no esporte. É por participar de todos os jogos do Brasileirão. E é um cara que está dando exemplo fora de campo, já vendo futuro em relação a ser um bom dirigente. E aí, quem sabe, indiretamente, é um assafio o Picos agora, com a escolha R6, o René com o Ronaldo fazendo um trabalho também espetacular de reconstrução do clube, fazendo com que esse time possa evoluir mais. E a Série B, eu acho que vai ser um termômetro sítio. Até porque, claro, consegue o título do Sub-20. Ele, na base, tem um calendário completo. E olha, você que está acompanhando a TV Santos Piauí, nós estamos com transmissões ao vivo e exclusivo do Campeonato Pena Sub-20. Se você ainda não acompanha, eu acompanhe. Você não vai se arrepender. Tem muitos craques, cara. Muitos jogadores bons, desde o goleiro ao Ponte Sguerra, e a grandes treinadores também, como é o próprio Felipe Souza. Que caladinho, conquistou seu espaço, está há dois anos no clube. Isso, é. Parou de jogar em 2020, quando foi vice-campeão estadual. Se dedicou à comissão técnica agora. Está há dois anos no zangãozinho, e aí está fazendo um bom trabalho. Chegou a três finais, vice-campeão ano passado do Sub-20. Perdeu a semifinal do Sub-17. Campeão esse ano, 17. Caminha a passos largos, se conseguir passar pela semifinal para mais uma decisão. Então, é um técnico para se ficar de olho no futuro, para se fazer história. Jotara, hoje, agora a gente vai descer aqui para a capital. Falar da capital, Piauí, são dois representantes. Nós temos o Piauí Zão Vibrante, temos o Esporte Clube Flamengo. Vamos primeiro para o Enxil Garrato, o time Rubranil. O presidente Kennedy Gomes surpreendeu a todos. Até então, não só a imprensa, mas o torcedor do Piauí Zão Vibrante imaginava que o Kennedy também seria o técnico do profissional na Série B. E não, ele trouxe um técnico experiente, Paulo Rossi. A atitude acertada dele, viu? Porque a gente está vendo a realidade do clube. Até imaginaria se o Aislan ficasse como treinador do Sub-20. Ou até o Schwanck, como chegou a ser divulgado que seria o técnico, mas acabou não ficando. O Kennedy ficou na presidência e ficou como técnico do 20. E agora ele viu que a coisa é mais séria do que se pensa. É verdade, é. E aí o Paulo Rossi, que chegou como que não queria nada, ficou só olhando, vendo aquela história. Onde tem fumaça, tem fogo. Tem fogo, é verdade. E aí o Paulo Rossi fechou com o Piauí. É um técnico que sabe muito bem do pouco fazer muito. Tem uma premissa no próprio time da base do Piauí. Bons jogadores que podem, na minha concepção, subirem para ganhar cancha, ganharem experiência. Até alguns podem ser decisivos, dependendo da situação de algum jogo. Verdade. Eu falo o caso do André, se do caso do Danilo, do caso do João Werder. São jogadores que podem se ficar de olho na base. Claro, o Fabinho está chegando, tem outros jogadores aí experientes para agregar com o clube. Então eu acho que essa mescla que o Paulo Rossi vai ter, apesar do pouco tempo que terá, porque aí só começa a trabalhar dia 11 ou dia 12, se chegar a decisão do Sub-20... O Erense dia 24, hein? O Erense, e aí vai o restante... Flamengo. Do prazo, Flamengo quinta-feira. Flamengo quinta-feira começa a trabalhar. Então é fato que, como o campeonato é curto, eles vão com o passar do tempo ver como vão se adaptar aos trabalhos. Mas o Paulo Rossi vai ter essa oportunidade de mesclar experiência e mesclar juventude para poder o Piauí surpreender e tentar voltar em elite. Uma coisa é certa. Não dá para contratar jogador, que me perdoem aí os jogadores que estão loucos para jogarem, mas não dá para contratar jogadores que estão há três meses parados. É um desafio que o Flamengo vai ter. Eu falo isso porque muitos dos jogadores estão há algum tempo parados. Não, mas estavam jogando. Não, mas o Flamengo alguns parados mesmo. Ah, aí é perigoso. Flamengo é. É complicado. Augusto que não joga desde o Campeonato Piauiense pelo Fluminense. É, está há um tempinho mesmo. O Rony já há mais tempo. Mas, se caso, feche... Salve engano, pelo menos o Augusto, não tem bandeira não aqui para defender o Augusto, mas, salve engano, o Augusto se prepara fisicamente e também faz o famoso futebol. É um desafio para ele. E ali, se você não tinha preparado físico, você não joga o futebol. A sorte dele que o porte físico ajuda. Ajuda, é verdade. O Magrotelli, né? O Magrotelli, como eu brinco muito. Eu brinco muito com o Augusto Magrotelli pelo porte. Às vezes polêmico, mas é um cara do bem. Verdade. O... Ele é polêmico porque ele é sincero. Ele fala realmente o que ele pensa. É sincerão. O River é que o diga, né? É verdade. Algumas vezes eu disse, não, o River não. Eu posso jogar em qualquer lugar, menos o River. É verdade. Até surpreendeu a Mudes, até quando ele falou essa declaração. Mas, outros jogadores que chamam a atenção. Jailson, baita goleiro. É um desafio que o Edmilson Santos vai ter para comandar o time, começando com um grande goleiro. O Didi, para dar experiência à garotada que vai vir. Alguns jogadores que vão vir do futebol maranhense, que sabem da realidade. O próprio Pica-Pau. Pica-Pau até que a gente esperava muito no Campeonato Piauí pelo 4 de Julho. Não foi aquele item do Pica-Pau que a gente esperava dele. Pode ser o campeonato dele. Pode ser a redenção dele. Ele gosta de jogar a Série B. Em 2016, o 4 de Julho foi campeão. O Pica-Pau arrebentou na divisão de acesso. Então, é um jogador que... Tem jogadores que são de divisões de Série A, de primeira divisão. Mas tem jogador que é de Série B. Correto. Divisão de acesso que arrebenta. Aí vai para A, para complementar, aquela coisa toda. E pode ser isso aí com o item do Pica-Pau. Mas, enfim. Flamengo também aguarda alguns jogadores do Altos, né? Porque o Edmilson fez contato com a diretoria. O sonho do Flamengo em ter no seu elenco é o Souza Tiberi. Que já trabalhou com o Edmilson, né? Que o Edmilson não chama de Souza Tiberi. Chama de Souza. Não, só de Tiberi mesmo. Tiberi mesmo, né? Só de Tiberi. Olha, se for o que eu trabalhei assim, é o Tiberi que está no Alto. E depois o Edmilson, que aqui é Souza Tiberi. Então, é um sonho um pouco distante? É, mas sonhar não custa nada. E é de graça. E é de graça. Aí também vem aquela pergunta, Jó, tudo bem que o atleta não quer ficar parado, mas nós sabemos que muitos atletas deixaram o barco no meio do caminho na equipe do Altos para não ter no currículo um descenso. Um rebaixado como o Carimbo. Indevitavelmente vai ser rebaixado. Vai ser rebaixado. E aí você vai jogar uma Série B do Piauí? Não seria ser por meia dúzia? Ou até menos seis por três. É. Então, é um negócio que não dá para entender. Enfim, vamos torcer que tudo dê certo. Que o Souza Tiberi feche com o Flamengo. Na minha opinião, um baita de um jogador. Ele auto-joga pra caramba também. São grandes jogadores. E eu até aqui, eu acho que ele está no caminho certo, pegando bons jogadores já com entrosamento e com preparo físico em dias, o Oirense. Porque está com esses jogadores. E o Flamengo já inicia logo na quinta-feira os seus trabalhos. Começa a trabalhar o Edmilson. Eu acho que o torcedor rubro-negro está naquela expectativa, aquela vibe de poder ver o Flamengo. Claro, como eles falam, no período de liberdade. Por causa do que aconteceu nos últimos anos. Então, o torcedor do Flamengo, não tenho dúvida que vai comparecer lá no CT Alcides Lebre. O CT Torquato Neto. Torquato Neto, que é da época da UF. Isso, é. E agora no campus Torquato Neto, lá no campus Pirajá. Então, é aquela chance do reencontro com o torcedor rubro-negro. É aquele momento que o torcedor tem que abraçar o time, acreditar, declarar apoio. E, claro, fazendo as suas... É nesse momento que o torcedor tem que ter paciência. Não adianta você querer... Claro, o campeonato é curto, é. São seis sinais? São. Isso aí não vale só para o Flamengo, vale para as outras três equipes também. São seis decisões. Se você quer subir, quer chegar à primeira divisão, você não pode errar no que se refere a contratações. Aí eu vou usar aquele termo, é uma bala de prata. Se bater, Catolé é um abraço. E outra, essa é a minha opinião, não tem favorito. Não tem. Até a galera que está com o incógnito, o Piauí, também com dificuldade, entre aspas, de contratar jogadores, mas vai tentar incomodar. Com certeza. Os quatro times que se cuidem para levar o torcedor, levar a imprensa, o melhor produto para conseguir fazer com que o time suba para a primeira divisão do Piauí. Nós esquecemos de um jogador no Oeiras, no Oeirense, o Caquim. Eita, também o Luan Caquim. É porque eu estou tentando me lembrar aqui dos jogadores que foram ditos pelo presidente Kennedy Gomes, que iriam reforçar a equipe. Que é a novela, foi a novela Piauí-Oeirense. Isso, veio o Caquim, ele me citou outros nomes, que eu estou com a memória aqui, não estou pegando. Caquim, fulano e fulano. E aí, ele mandou assim, dançamos, Caquim foi direto para o Oeirense. Então, para você ver, na Série B vai ter o artilheiro do campeonato piauiense, Caquim. Vai ser um campeonato, já tecnicamente, super forte. Eu estou imaginando esse ataque Luan Caquim e Juan. É verdade, o bicho vai pegar. Eu quero ver como é que o técnico do Oeirense vai organizar esse ataque, pensando já na estreia contra o Flamengo. É uma dor de cabeça que ele vai ter a partir de agora. Então, vamos torcer que o torcedor vá ao estádio. Eu vou torcer também que a federação, junto com os dirigentes, usem a cabeça e coloquem preço de ingressos acessíveis. Sim, mas 5 reais é muito barato. Mas coloca 5 reais. Coloca o jogo às 16 horas também, que é mais cedo para o torcedor ir para casa. Para todo mundo. Para todo mundo, entendeu? Então, vamos usar a cabeça mesmo. E outra, Jota, para finalizarmos aqui. Galera, mais uma vez, a Federação de Futebol do Piauí, eu conversei com o vice-presidente Daniel Araújo sobre a situação do estádio Albertão. Está liberado. Vai ter jogos, a reta final do Piauiense sub-20 vai ser no Albertão e a Série B também vai ser no Albertão. Ele foi categórico. Não. Vamos dizer assim, por enquanto, porque o futebol do Piauí pode tudo, inclusive nada. Está igual aquele bairro da Zona Norte da capital. Por enquanto, é verdade, por enquanto. Então, Jota, o que esperar dessa reta final do sub-20, Jotinha? Olha, como está praticamente tudo definido, os quatro classificados, a última rodada é só formalidade. É para saber quem vai do segundo para baixo, do segundo para o quarto, porque o pico já está em primeiro, não pode ser mais alcançado por ninguém. A briga agora é para ser segundo. Autos, Tiradentes e Piauí, o Autos não joga mais, já jogou em seis jogos da primeira fase, folga na última rodada. O Tiradentes, na teoria, tem um cobramissor mais fácil, que é o Coriçabá, já eliminado, na quinta-feira, abrindo a rodada dupla. O Piauí, tem uma missão difícil que é tirar pontos do Picos. É verdade. Na sexta-feira à tarde. E o jogo que, é aquele jogo desencargo de consciência, é rível comercial. Os dois times já fora. Se eu fosse presidente da federação, coisa que eu não sou e nem quero ser. Fazer um acordo, né? Fazer um acordo, não vai mudar em nada. Não faz o jogo. Isso, também eu acho. Deveria ser assim mesmo, Jota. Não faz o jogo. Aconteceu isso no Campeonato Mineiro da Série B, aconteceu no Campeonato Alagoano da Série B, os times estavam eliminados. Para não dar despesa, aquela coisa, não atrapalhar a logística, não faz o jogo. Verdade. Fica, mesmo sem pontuar, mas não iam se classificar, não iam ser rebaixado, fica na mesma. Verdade. Valeu, Jota. É isso, um abraço, Agenda. Bem, então, galera, foi o nosso bate-papo esportivo aqui no YouTube da TV Santos Piauí, na Rádio Antares, com o Esporte Antares 1ª edição. Você fica aí com a sonoplastia de Chiquinho Neto e a boa presença de Rosângela Veras e Simplício Júnior. Ah, e nos acompanhar no Instagram Sides Santos P. Um abraço a todos, valeu. Tchau, tchau, galera. Um abraço.